Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico e hoje a gente está aqui para fazer uma aula sobre Kant. Antes de começar essa aula, galera, se inscreve no canal aí, você que está passando aí, vai lá, se inscreve, não custa nada para você e você ajuda muito no desenvolvimento do canal. Deixa também o seu like aí embaixo, que é a mendigagem diária para a gente conseguir, pelo menos, ter uma atividade positiva de movimentação para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Por quê? Porque esse canal não tem renda nenhuma, então é um intuito mesmo de passar a educação para frente, beleza? Então faz sua parte, que isso ajuda demais e eu agradeço muito. Feita a mendigagem diária, nós vamos falar hoje sobre a dignidade moral em Kant, que é debatida no livro dele, que é chamado de Crítica da Razão Prática, que é um livro que foi publicado, se eu não me engano, aí às vésperas da Revolução Francesa. Então ele tem grande influência nessa sociedade aí da Revolução Francesa. E se você não conhece Kant, os princípios que você tem moral e digno e etc. são baseados no que Kant pensava. Então você, literalmente, é kantiano, vamos falar assim, sem ter noção disso. Eu pretendo ainda trazer mais dois vídeos a respeito do Kant, tratando alguns pontos que vão se interligar à dignidade moral para Kant, mas primeiro eu resolvi fazer esse. Então vamos começar a aula. E para a gente começar a entender o pensamento de Kant, existem duas rupturas que nós devemos colocar aqui. Duas coisas que nós devemos separar aqui para você conseguir compreender o pensamento de Kant. Porque nós vivemos em uma sociedade que pensa totalmente como Kant propôs aí para a gente já. Então é interessante que a gente entenda que para que isso ocorra, existia uma crítica perante duas rupturas que pensavam extremamente diferente do que a gente pensa hoje. Então para a gente entender a dignidade dentro do pensamento de Kant, ou melhor, a dignidade moral dentro do pensamento de Kant, nós vamos ter os dois paradigmas fundamentais para isso. Que é primeiro entender a dignidade moral dos gregos e a dignidade moral dos cristãos. Dos cristãos você provavelmente conhece, que há uma dignidade moral muito constante e forte ainda no sistema social que nós vivemos. Mas os gregos não. Porém, ele tem uma grande influência, principalmente no desenvolver desse pensamento de Kant. É necessário que nós compreendamos como os gregos pensavam a questão da dignidade moral. Então vamos começar entendendo como que os gregos pensavam a respeito da dignidade moral. E para a gente começar a entender isso, vamos pegar primeiro Aristóteles. E seguindo o pensamento Aristotérico, acho que é esse o termo que se usa, nós podemos resumir ele da seguinte forma, que é partirmos da certeza de que o universo é ordenado, cósmico e finito. Por que ele é ordenado? Porque no pensamento Aristotérico, ele vai ter a ideia de que tudo tem uma finalidade. Tudo no mundo tem um objetivo, um intuito e um motivo para ele existir. Então como nós, humanos, fazemos parte desse cosmo, desse universo, A nossa existência só pode ser explicada pela finalidade que ela tem para existir. Se tudo é ordenado nesse universo, os seres humanos só vão existir porque eles têm alguma finalidade. Mas se aprofundando um pouquinho mais, o pensamento grego detém a máxima que a dignidade moral grega é basicamente viver bem. Só que para você viver bem, você só vai conseguir viver bem se você souber a sua finalidade dentro do cosmo. Isso pode parecer muito estranho para nós. Afinal, nós vivemos em um mundo onde o pensamento de dignidade moral é totalmente diferente do que o pensamento grego. E por isso que eu toquei primeiro nesse assunto. Mas é bastante necessário que você compreenda a situação de dignidade moral para o pensamento grego para que você entenda o que Kant critica. Para eu tentar ser um pouco mais claro aqui, porque muitas pessoas têm dificuldade em entender a parte de filosofia grega, toda e qualquer coisa tem uma finalidade nesse universo cósmico infinito. A abelha pega o pólen, leva o pólen, o vento ajuda a refrescar e o humano vai ter necessariamente um potencial único desenvolvido. Por exemplo, se você é um atleta, um jogador de futebol, você, para os gregos, você só vai fazer a sua finalidade valer a pena, você só vai ter a dignidade moral se você conseguir desenvolver o melhor desempenho e for uma pessoa excelente, extremamente boa desenvolvendo o trabalho de ser um jogador de futebol. Se você é um desenhista, você só vai ser útil no universo se você for o melhor dos desenhistas, for fantástico no que você faz. Caso contrário, você é só mais um peso, você não é digno da vida que você tem. Então, basicamente, na sociedade grega, você tem que entender o sistema aonde você vai desenvolver o seu potencial máximo para ter a finalidade dentro do cósmico. Caso você não consiga isso, você tem uma vida mal vivida. Você não aproveitou a oportunidade que você teve dentro do cósmico. Basicamente, é isso. Sei que pode parecer um pouco confuso, mas é só você colocar uns pontinhos no i e fazer uma anotação aí que você vai conseguir compreender isso. Ou como diz o professor Clóvis, você é sapo que sapeia, é vento que venteia e por aí vai, tá bom? Mas, continuando aí dentro da sociedade grega, por que é interessante pegar esse contexto? Porque na estrutura social grega, quem desenvolvesse o seu potencial e se encontrasse dentro do cósmico, tendo uma dignidade moral, se colocava em um patamar acima dos outros. Assim, se você não conseguiu desenvolver a sua melhor parte de você mesmo e descobrir para quem você veio a esse mundo, você vai ser da parte inferior, você vai ser escravo, você vai trabalhar para quem desenvolveu. é uma análise de uma sociedade aonde o trabalho não é classificado como mérito, mas sim como demérito, porque você trabalha para quem desenvolveu as suas razões plenas para existir, que está ali porque sabe que deveria estar ali. Tipo, você é um da vinte, sabe pintar, e porque você sabe pintar muito bem, os outros vão ter que trabalhar para você. Basicamente isso. Então, o que é interessante? No primeiro momento, Kant vai colocar essa dignidade moral e fazer algumas análises, subanálises, e ele vai falar a respeito do trabalho. Ou a gente pode, melhor, se localizar a respeito do trabalho. Na Grécia, quem trabalhava era o escravo, era o camponês, eram pessoas que não conseguiram encontrar a sua finalidade dentro desse cosmo grego. Mas se a gente pegar e analisar a situação que Kant propõe a nós, ele vai falar que não, que todos os seres humanos são iguais, potencialmente iguais, e você pode aproveitar das oportunidades que a vida te dá. Isso é digno e moral. Então, nesse momento, o trabalho deixa de ser submisso e se tem uma posição digna e moral de igual para igual. Então, Kant vai falar, moralidade não está necessariamente em você desenvolver o seu talento pleno. A dignidade está em você fazer o que você deve fazer quando ela deve ser feita, e da melhor forma possível que você conseguir. Assim, você vai se desenvolver, vai desenvolver através do que você quer fazer. Lógico que a gente sabe que talentos existem. Talentos são coisas que são naturalmente notáveis. Mas, para Kant, o trabalho, o esforço no trabalho, a dedicação, é dignidade moral. Então, quando Kant fala isso, ele quebra esse paradigma grego de que o trabalho é para os inferiores e o coloca em igualdade. Então, esse é o primeiro passo para uma dignidade moral que Kant vai passar para a gente. E até aqui a gente consegue analisar duas coisas importantes que Kant vai propor na sua obra. Que é uma ressignificação da ideia do que é moral, do que é certo você fazer. Tipo, porque se você fosse grego, você não poderia tentar passar os que estão ali em cima, porque eles têm a plenitude. Eles são o vento que venteia, são o sapo que sapeia, entendeu? Mas Kant vai falar, não, você é digno, você tem chance, você tem moral para isso. Basta você querer. Basta você tentar, basta você se forçar. E se isso não bastasse, ele também quebra outro paradigma, que é o segundo que a gente pode falar aqui. Que é essa ressignificação do trabalho. Que o trabalho não é algo inferior, e sim algo que vai evoluir o ser humano. Então, nós temos uma ressignificação do trabalho, e uma nova ideia do que é a moral para a sociedade, perante ao pensamento grego que nós temos. Nós já vamos falar do pensamento cristão. Porque aqui a gente está desenvolvendo lógicas a partir do pensamento filosófico grego. Porque a gente tem que entender essas duas moedas e para entender o que Kant questionava e o que ele queria passar para a gente. O que para nós pode parecer muitas vezes irracional, porque nós já vivemos em uma sociedade que basicamente pensa como Kant propôs para a gente. E por último, e a meu ver até mais importante do que os outros pontos que a gente pode chegar, Kant traz uma ideia de humanidade. Uma ideia de que todos somos iguais. Independente da sua cor, raça, condição social, do talento desenvolvido pelas suas escolhas de vida, todos somos iguais. Kant vai trazer a ideia de humanidade. Afinal, todos somos livres e iguais. Exatamente, livres e iguais. Afinal, nós somos simplesmente um grupo de humanos em um planeta e somos humanidade, porque somos absolutamente todos iguais. Então, veja, para trabalhar a dignidade moral do ser humano na atualidade, como nós temos hoje, Kant, nas suas obras, vai trazer esses três fundamentos, essas três quebras de paradigma que eu falei aqui para você e a gente vai repetir só para frisar aí na sua cabeça. Primeiro, a ressignificação da ideia do que é moral. Segundo, a ressignificação do que é trabalho. E terceiro, a ideia de humanidade, de um coletivo e de todos iguais. Isso é extremamente importante. Agora vamos para a parte da análise cristã. Antes da gente começar a falar da análise cristã, é interessante lembrar que Kant era extremamente fiel. Só que ele tinha um donzinho fantástico. No momento em que ele ia trabalhar as questões dos seus livros, ele se desligava completamente da religião, independente da sua crença, credo ou seja o que for. Ele era um homem extremamente religioso, mas no momento em que ele ia criar os seus livros, ele se desligava da religião e criticava o que deveria ser criticado naquela época. Lembra que eu falei que esse livro que a gente está trabalhando em cima para tentar entender a dignidade moral dentro do pensamento de Kant é um livro que foi escrito nas vésperas da Revolução Francesa. Então o pensamento cristão tem muito poder sobre a sociedade. E Kant vai deixar claro que para ele ter fé é explicar o inexplicável. Quando você tem fé, você acredita no impossível. É explicar o que aconteceu que não tem explicação através de uma crença, de uma ideia real. Isso é ter fé para Kant. Se você tem fé, você vai explicar o inexplicável através da fé. Isso ele deixa claro. E ao contrário da fé, em contrapartida, vem a ética para Kant. E a ética é justamente ao contrário. É uma certeza em cima de uma coisa que a gente consegue demonstrar. consegue compreender? A fé é explicar aquilo que é inexplicável. E a ética é explicar aquilo que é explicável, palpável e mostrável. Então a gente tem que fazer essas duas separações. Mas por que ele fala isso? Da ética e da fé. Porque na sua escritura, quando ele vai desenvolver o seu livro, ele deixa claro que Deus é uma coisa e que a ética é outra coisa. E que são coisas totalmente diferentes. E entrando nesse conceito, o fundamento da ética nunca vai poder ser Deus. Pois se a ética é Deus, exigiria de mim aceitar coisas que não são explicáveis. Conseguem compreender? Se a ética estivesse dentro do pensamento cristão como Deus propõe, a ética seria acreditar no que não é explicável. Porque afinal, você acredita, por exemplo, que a parede é branca porque você tem fé que ela é branca. mas a ética vai te explicar que a parede é branca porque ela foi pintada com uma tinta, a base de sei lá o que, que ficou branca. A ética é a explicação. E a fé é acreditar que algo aconteceu sem entender a explicação por trás daquilo ou mesmo se não existe uma explicação. Então, a ética e Deus não é possível para Kant. Ele faz essa separação. E uma vez que se Deus fosse a ética e nós acreditássemos nas coisas sem sequer ter a explicação real que é a ética como Kant propõe, isso se tornaria uma violência contra a ideia de humanidade. Porque, se tudo é como Deus quer, nós não poderíamos questionar como o mundo é. Então, para a ética moral dentro da humanidade existir, nós devemos ter uma ética separada da ideia de Deus. Foda, né? O cara faz umas analogias fantásticas, mas que tem total sentido. lembrando, ele é um cara muito fiel. Só que ele separa as coisas. Fé é explicar o inexplicável. Ética é explicar o que é explicado. Então, só para repetir e frisar, se nós pegássemos o pensamento de Kant e falássemos que a ética estaria em Deus e tudo seria explicado a partir de Deus que é fé e fé é inexplicável, nós estaríamos consequentemente violentando a ideia de humanidade. Porque o mundo é como ele é por ações, por acontecimentos, por escolhas, são por coisas que existiram, consequências que existiram. então a ética é demonstrar que existe a ideia de humanidade, de uma sociedade todos iguais através dos acontecidos que realmente ocorreram e não através de uma ideia inexplicável de que as coisas são assim porque simplesmente são assim. Ou seja, dentro da questão religiosa, a gente vai ter que encontrar uma questão ética para que exista uma dignidade moral do ser humano. Como assim? Que as coisas são separadas, mostrar que fé é fé e que ética é ética. Que coisas acontecem porque elas têm ações e reações. Que coisas acontecem porque ações humanas foram feitas sobre determinadas coisas. Então isso mantém uma dignidade moral em uma ideia de humanidade. E tentando explicar isso, essa ideia de que sem a ética ou a ética dentro de Deus, o ser humano é basicamente mesquinho, vamos falar assim, para não usar outro termo. E lógico que Kant não vai falar com essas palavras que eu vou falar aqui, porque seria muito mais amplo, mas eu vou tentar passar a analogia do pensamento deles para vocês, mas ele vai falar mais ou menos assim. Se você obedece a Deus, normalmente você obedece a Deus por dois motivos. E esses motivos são os seguintes, ou você obedece as ideias que a religião cristã propõe para todo mundo para no final você se dar bem e ir para o céu e para o paraíso, ou você obedece as religiões que Deus manda e os mandamentos e etc., por medo, que é o contrário da salvação, que seria você não obedecer a Deus e ir para o inferno. Então, para você seguir a ética dentro do princípio cristão é impossível porque nos princípios cristãos ou você está buscando a salvação ou você está buscando fugir do inferno. E, consequentemente, você está procurando se livrar de alguma coisa. Então, veja a analogia que ele faz perante a religião. Na teoria, ele vai falar assim, meu, você só obedece as leis de Deus porque você é um interesseiro, você tem medo de ir para o inferno ou você quer ir para o céu. Nada além disso. Mas, espera aí, professor. Se Kant separa a ética e a moral da religião cristã, como que a gente pode analisar a dignidade humana num contexto geral. Como Kant, para existir no pensamento dele, a dignidade moral, ele vai quebrar com esses dois paradigmas que eu falei lá no começo do vídeo, que é o grego e o cristão, ele vai tentar deixar claro o seguinte, para que exista dignidade moral, é fundamental que exista o desinteresse na ação que você aplica. Por exemplo, você cuida de uma idosa. Para Kant, para que você tenha uma dignidade moral humana, você simplesmente tem que estar cuidando dessa idosa porque você acha que é o correto cuidar dela. Nada além disso. Você não está cuidando dela porque ela é uma velha rica e quando morrer vai ficar o dinheiro dela para você e você não pode estar cuidando dela porque você quer fazer uma coisa boa para ir para o céu. Na ideia de Kant, para que exista a dignidade moral humana, é necessário que você tenha completo desinteresse pelas ações que vão se seguir adiante. Ou seja, você vai fazer as coisas porque elas são corretas e porque elas são escolhas boas para que assim, como se fosse o pensamento grego, você desempenha o seu papel dentro do cosmo do universo. Repetindo, para que exista dignidade moral humana, é necessário que exista o desinteresse. Ou seja, você tem que fazer as coisas porque você simplesmente achou que isso é o que deveria ser feito. Lógico que a gente vai entrar também num contexto muito mais amplo do que é bom, do que é ruim, mas isso vai ser para as outras aulas. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Sei que é um tema muito difícil, mas é algo interessante porque bastante gente estuda Kant e eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para tentar ajudar a desenvolver a compreensão do que é a dignidade moral dentro do pensamento de Kant. Beleza? Um grande abraço, se inscreve aí no canal de novo, falou e tchau!